com esta pandemia. Ao meu lado está ele, Donizete Almeida, que vai conversar um pouquinho com os nossos precisados amigos telespectadores, você também amigo internauta, acompanhando o nosso programa em qualquer parte do nosso território nacional e mundo inteiro também, através do www.redetvto.com.br. Donizete Almeida, ele que é da Atitude Cursos, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Brasil Show com Kleber Almeida, tudo bem? Boa tarde Kleber, boa tarde aos nossos espectadores que estão aí do outro lado, me sinto privilegiado em poder estar aqui hoje nessa tarde e conversar um pouco, bater esse papo com você, explicar para vocês um pouco como está esse aspecto da educação no estado do Tocantins, no norte do Brasil, no Brasil de uma forma geral. Obrigado mesmo aí pelo convite de estar participando com vocês. Uma das classes que foi muito afetada com a pandemia foi o setor da educação e eu quero que você relate aos nossos precisados amigos telespectadores como foi para você, que também trabalha nesse setor da educação, o que você sentiu esse impacto da pandemia do coronavírus? Então, a educação no Brasil tem sofrido bastante, ainda tem sofrido bastante nesse último ano, nesse ano de 2020, agora meio do ano já de 2021, mas a educação em si, eu posso falar para vocês, falando em educação, a gente tem três esferas da educação e cada uma dessas três esferas teve um pouco de consequência, sofreu um pouco mais, mas eu costumo dizer que a educação que mais sofreu a área da educação foi a educação infantil. Kleber, a educação infantil teve um grande desfalque, porque é um período da qual as crianças em si, elas precisam ter mais esse contato, mais essa socialização com os professores e eles acabaram se distanciando, por mais que as escovas de uma forma geral desenvolveram novas tecnologias, desenvolveram novos meios de estar próximo dessa comunidade, dos alunos, mas ainda os discentes, no caso dessa área da educação infantil, sofreu bastante. No caso da educação de nível médio e nível técnico, também sofreu bastante, porque já é um curso voltado, são cursos voltados para a profissionalização, para inserir esses jovens e adultos no mercado de trabalho, essa distância, esse processo de distanciamento da sala de aula também teve um grande prejuízo. Já a educação de ensino superior, que no caso as graduações, pós-graduações, mestrado e doutorado, foi um ramo da qual se adequou melhor, se adequou melhor a essa crise toda que aconteceu no Brasil, porque se trata de adultos, então os adultos de uma certa forma tiveram uma facilidade melhor com o uso das tecnologias, com o uso das ferramentas. Mas, no ramo da educação infantil, os alunos em si, a educação, de uma certa forma, ela não conseguiu avançar tanto como deveriam nesses últimos 18 meses. Dona Izete, eu quero que você também relate aos nossos prezados amigos telespectadores aqui do programa Brasil Show na TV, aqui com o Kleber Almeida, pela Rede TV Tocantins. A parte também da educação, eu quero que você fale aos nossos prezados amigos, como a tecnologia da informação, ela também foi, esteve ali lado a lado também com os alunos. Como que para você, que trabalha diretamente na atitude cursos, o que que proporcionou de bom para vocês também? Eu costumo dizer para os nossos alunos, para os discentes, de uma forma geral, que isso que aconteceu agora no mundo, de uma forma geral, é algo irreversível. O processo de mudança, de adaptação que a educação teve nesses últimos 18 meses, é algo irreversível. Por mais que a pandemia vá embora, que vá embora logo, 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 show para lá, pandemia, por mais que isso venha a acontecer em um breve espaço de tempo, mas ela vai deixar, como é que eu posso dizer, vai deixar uma raiz fincada, porque assim, houve a necessidade de adaptação tecnológica e isso é algo que não volta mais, entendeu? Todas as escolas, independentemente se são escolas privadas, se são escolas geridas pelo Estado, pelo Município ou pela União, todas as escolas agora, elas terão que se adequar a esses novos métodos de ensino que têm sido disponibilizados, que é a educação à distância. Então, é algo irreversível, por mais que a gente tente voltar, é algo que não tem como voltar atrás. Educação à distância é algo que chegou, parou e vai permanecer para gerações futuras. Então, nós temos que nos adequar, você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, eu digo aqui com toda certeza para você, eu cravo aqui que a educação à distância é algo irreversível, não tem mais como nós voltarmos para o que a gente chamava de educação tradicional. Donizete, para você, lá da Atitude Cursos, qual foi o momento crucial, impactante mesmo, para você e para os profissionais também, que é o corpo docente da Atitude Cursos, como que foi para você esse impacto realmente do coronavírus? Isso. Quando, no ano passado, em maio, em março, aproximadamente dia 18 de março, quando foi decretado lockdown aqui no nosso estado, a gente não sabia como lidar com isso. Não só nós da educação, mas eu creio que 99, 98% das empresas de qualquer ramo sofreu com isso, foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Então, no início, nesse primeiro mês de março e maio, abril do ano de 2020, foi o período da qual a escola teve que se adaptar rapidamente. Rapidamente os professores tiveram que se adaptar, a forma de ensino teve que se adaptar e os alunos também tiveram que se adaptar. Então, o momento crucial mesmo foi nesse período de maio, abril do ano de 2020, que nós tivemos que romper rapidamente com algo que a gente já estava adaptado a trabalhar 8, 10 anos. De uma hora para outra, tivemos que transformar esse formato de trabalho. Muito bem. Você que ligou o seu televisor agora aqui na Rede TV Tocantins. Esse é o programa Brasil Show com Kleber Almeida. E hoje nós estamos conversando sobre os impactos e também os reflexos desta pandemia na educação. O meu convidado de hoje é o Donizete Almeida, da Atitude Cursos. Daqui a pouquinho, Donizete, eu quero que você também fale com os nossos amigos internautas, os nossos amigos telespectadores também acompanhando o programa Brasil Show, a respeito dos cursos que vocês também têm lá na Atitude Cursos. Mas é daqui a pouquinho, fique ligado, porque agora nós vamos para dicas de economia aqui do programa Brasil Show com Kleber Almeida. É o nosso momento do intervalo, mas é muito rápido, rápido mesmo. Eu vou lá e já volto aqui. Olá, meus amigos e amigas, vou ser ligadinho aqui no programa Brasil Show na Rede TV. Hoje eu vim aqui neste ambiente agradabilíssimo. Você de qualquer parte do nosso território nacional, você também aqui do estado do Tocantins e imediações. Você que está vindo à capital de Palmas, seja negócios, seja passeio, seja para você curtir as praias, seja para você realmente conhecer as maravilhas aqui desta linda cidade. Vivencie esta grande experiência hospedando-se aqui no Vivenci Suítes Hotel. Vivenci Suítes Hotel, também aqui no programa Brasil Show com Kleber Almeida, aqui na Rede TV. Vivenci Suítes Hotel, também 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 aqui na Rede TV. Vivenci Suítes Hotel, sempre foi e sempre foi e sempre será o principal elemento de transformação social no Brasil e em todas as sociedades que a gente encontra. Vivenci Suítes Hotel, também aqui na Rede TV. Vivenci Suítes Hotel, também aqui na Rede TV. Vivenci Suítes Hotel, também aqui na Rede TV. Vivenci Suítes Hotel, também aqui na Rede TV.